Bom dia, fiel! Chegamos! Vamos falar de Corinthians. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, sua opinião. E se você gostar, vai lá dar um like pra gente, dar aquele reforço, dar aquela força pro canal. Mas o importante é você se inscrever lá no link, notificação, colocar em todos pra acompanhar nosso trabalho, tá ok? Seja muito bem-vindo todos se inscreverem no canal. Isso que já estão aqui, rapaziada, só gratidão por vocês. Mas será? É hoje? Tudo indica que o homem vai ser apresentado hoje. Paulinho oficialmente sendo apresentado. Talsa chegando pra ser investidor do Corinthians. Fala-se em 7 milhões de euros por ano. Pra quem falava que, olha, não tem patrocínio. É um patrocínio pequeno, viu? Não é nada pra se empolgar. 7 bilhões de euros por ano, irmão? Desculpa. É pra respeitar. Por que esse valor todo? Porque a Talsa quer um centroavante de peso. Quer um time forte pra competição. E tudo que você quer custa caro. E a Talsa, então, pode estar entrando. Paulinho chega. Talsa apresentado. Nas costas do lugar da Bideia, 7 bilhões de euros. Parabéns. Aí eu vou parabenizar a diretoria. Vamos a César, o que é de César. Já vamos falar sobre isso. Mas antes, claro, vamos falar do nosso parceiro aqui do nosso canal, que é o AnchesBat.com. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem. E aí, usando o nosso código promocional, só ir lá colocar, o link tá aí, fixado no topo dos comentários. Se você apostar 50 reais, se você colocar 50 reais em depósito pra apostas na primeira aposta, você terá o dobro. É, então você terá 100 reais pra apostar. E hoje aí, final da Copa do Brasil. O Galo, primeiro jogo, venceu por 4 a 0. O Atlético Paranaense vai buscar, né? Uma virada histórica, quase impossível, mas no futebol tudo pode acontecer. Em quem você aposta? Quem será o campeão? Atlético Mineiro? Atlético Paranaense? Quem vence o jogo? O Galo? O Furacão? Quem marca os gols? Hulk? Kaiser pelo Atlético Paranaense? Quem vocês acham? Então vai lá no AnchesBat.com, que é o maior site de apostas do mundo, o mais confiável do planeta, e faça a sua aposta. Utilize o nosso link pra que você ganha esse benefício também. Mas você pode, tem Champions League, tem Liga Inglesa, Liga Espanhola, Premier League, cara, tem NBA, tem tudo, tudo, tudo que é esporte, você encontrará na OneChisBat.com, volta a dizer, a maior caça de apostas do planeta, tá ok? E obrigado, OneChisBat, por estar conosco aqui no canal, agradecemos muito. E pra você que vai fazer a sua fazinha, uma boa sorte, se ganhar, fazer um churrasco, convida o Marcão aqui, né? Tamo junto. E vai Corinthians, é isso aí, rapaziada. OneChisBat.com, a maior casa de apostas do planeta, legal? Bom, bora falar de Corinthians? Então, vamos lá. Paulinho, não era ontem, é hoje. Então, tudo indica que Paulinho será apresentado hoje, tudo indica. Provavelmente hoje, às 11 horas da manhã, daqui a pouco, Paulinho deve estar sendo apresentado no Timão, oficialmente, como o primeiro reforço oficial para 2022, temporada 2023 também. São dois anos de contrato, 800 mil reais no primeiro ano, segundo, um milhão de reais, tá ok? Mensais. Já incluído luvas, aquela coisa toda. E Paulinho volta pra ser o nosso volante aí na Libertadores de América. Um site italiano, falou uma coisa do Cavani, a gente vai estar comentando, dizendo que, olha, meu destino pode ser mesmo o Brasil, será? Eu acho que é um sonho difícil, o Corinthians tá tentando a negociação, não é uma transação fácil, mas vamos aguardar, né? Primeiro entrar vem esse tempo de contrato, entre dois e três anos. O jogador quer três anos, Corinthians disposto a fazer um contrato de dois. Lá na Europa, ninguém tá oferecendo dois anos de contrato pra ele, mas vamos aguardar. Cavani é um assunto pra mais tarde. E a Tausa, Tausa chegou, tá aí, Tausa, a nova patrocinadora do Timão, que será apresentada essa semana, não sei se será hoje, será que é hoje? Tá chegando, tá chegando, olha, é bom, é grande, hein? É campo, sabe de campo, é agratimão. Tausa chegando aí na camisa do Corinthians. A Tausa vem com um padrozinho, cara, realmente muito grande, pros padrões brasileiros, né? São sete milhões de euros, falam-se até entre sete e oito milhões, que na cotação de hoje seria entre 44 a 51 milhões de reais, né? Por isso, a exigência do parceiro, pra que o Corinthians tenha um time forte pra Libertadores. E essa busca por esse nome, tem esse valor aí que já tá sendo, né? Colocado como patrocínio, é pra que o time tenha força nas competições, óbvio, e tenha um garoto propaganda, né? Aquele cara que pode ser usado aí nas campanhas comerciais da Tausa, né? Juntamente com a camisa do Timão. Então, seja muito bem-vindo, escolher a melhor camisa do Brasil para estar sendo representados, né? E aí, vai de encontro contra os antes, sei lá, né, gente? Todo mundo, ah, não, mentira, é, que papo furado. Então, é o seguinte, tá aí, patrocinador novo, Paulinho chegando, Timão correndo atrás de um nove, né? O que era fake virou notícia, o que era sonho agora se torna uma negociação, uma negociação que pode se tornar verdade, né? Porque eles falavam que era fake. E assim vamos seguir na vida. Mas o mais importante é o Corinthians, não, cara, vamos esquecer esses palhaços e vamos falar de Corinthians, que é melhor, né? Até porque tem muita gente falando de Corinthians que não tem uma camisa no corpo, hein? Rapaz, é, você é o Corinthians, mas camisa, porra, ir no estádio, na arquibancada, nunca vi os caras. Não vi, nem sei de onde veio. Mas vamos lá. O mais importante é representar o Corinthians, né? Tá aqui falando em nome dessa fiel que eu tanto amo. Em nome não, né? Que eu faço parte desse bando de loucos e isso é a minha alegria. E a maior alegria é quando a gente vê um Corinthians se fortalecendo, um Corinthians criando forças, apesar de todos os problemas que ainda tem, né? Temos um diretor de futebol, se ele fosse péssimo, ele era bom perto do que ele é. Temos um treinador que não é treinador, que é extremamente incompetente, arrogante, né? Se acha um treinador de verdade, mas por favor, né? Silvinho, se ele fosse incompetente, ele seria bom, né? Silvinho é, gente, ele é uma meba. Entre o Silvinho e um ectoplasma, eu não vejo diferença. A única diferença é que o Silvinho, ele tá materializado, né? Só isso. E o ectoplasma fica atrás dele falando que é o Roberto de Andrade, que parece um vudu que não vai embora do Corinthians, né? Mas infelizmente é isso. Por outro lado, eu venho falando que a gestão do Corinthians vem trabalhando, né? Tentando aí sanar os problemas financeiros do clube. Eu critiquei muito até a atuação do marketing, mas essa transação com a causa, né? Sendo aí oficializada dentro do que foi passado, aí a gente tem que parabenizar. Não tenha dúvida disso. Aqui ninguém é contra o Corinthians. Muito pelo contrário. Eu sou contra aqueles que fazem mal pro Corinthians. Viu, Roberto de Andrade? só pra lembrar. Viu, Silvinho? É, ô Jô, vai embora, por favor, né? Vai tomar vergonha na cara. Ah, ele é um ser humano, pô, não podemos falar assim. Que não pode falar assim? O cara ganha 750 mil por mês, não corre em campo, marca 10 gols no ano, pô, é um leão pra malada, cachaçado aí nos vídeos. E agora, pô, o Ronaldo jogar bola não joga? Tem que criticar mesmo, tem que meter a lenha e pedir pra ir embora, rapaz. Não representa, vai embora. É isso. Não aguenta a camisa, vai embora. Seja Jô, seja quem for, pode chegar o Messi aqui. Se não aguentar a camisa, irmão, vai embora. Nenhum jogador é maior que o Corinthians. Nenhum, nem técnico, nem diretor, nem presidente. É isso. Não representou? Ária. Simples assim. Ária. Ária. Mas é isso aí. Paulinho, seja bem-vindo de volta pra casa. Espero que você faça duas temporadas sensacionais, que você volte conquistando títulos, volte sendo aquele Paulinho que a Fiel tanto gostou. Claro, sabemos que com algumas mudanças, né? Porque a idade chega pra todo mundo. Paulinho já faz oito anos que tá fora do Corinthians. E sabemos, claro, que existem mudanças, né? Mas também existe um lado bom, que é a experiência. Jogou o Champions League, duas copas do mundo, né? Jogou na Liga Espanhola, jogou na China, jogou na Inglaterra. Espero que essa experiência acumulada te traga bônus, né? Naquilo bônus que você também terá. Porque, claro, a idade chega, a questão física já não é mais a mesma, apesar que aparentemente você tá muito bem fisicamente. Mas eu espero que você seja feliz no Corinthians novamente e traga também felicidades a Fiel. Paulinho, seja bem-vindo de volta. Vista o manto da Fiel e sabe, né? Você já conhece a casa, não precisa dizer nada. Tausa, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que a escolha que vocês fizeram foi a melhor possível. E vamos aí, né? Caminhar juntos rumo a títulos. E é isso que a Fiel espera. Então, Fiel, mais tarde tem outro vídeo comentando as novas informações. Hoje vamos fazer aí a nossa primeira live às 18 horas, 18h30, tá? Nós vamos começar com uma live aqui, porque a galera tava falando que tá muito tarde. E a galera que tá acostumada a assistir tarde, pô, às 18h30 é muito cedo. Então resolvemos o problema. Passamos uma live durante uma hora. Vamos marcar 18h15. 18h15, tá legal? Vamos até 7h15 e depois a gente faz a live que já estamos acostumados às 22h45. Pra mim é um prazer estar com vocês, diferente do horário. Tamo junto. Vai, Corinthians! Paulinho, bem-vindo! Tausa, bem-vindo à cabeça do Timão. E vai, Corinthians! É isso aí, Fiel!